E não podia ser diferente, a gente vai voltar à Flórida com a expectativa da chegada do furacão Milton, que pode chegar de madrugada, previsão de ser um dos furacões mais destrutivos da história dos Estados Unidos. E nós estamos com a Patrícia Maldonado na Flórida, a Flórida que se prepara para a chegada daquele, como eu disse, que pode ser um furacão sem precedentes. Mas você estava trazendo para a gente, Maldonado, a expectativa das pessoas, muitas saindo da passagem do furacão, outras estocando comida. A gente tem a previsão de hora de chegada desse furacão? E você trouxe uma informação importante também, Patrícia, a questão de que ele pode mudar um pouco a rota e não atingir tampa, é isso? Exatamente, Uribe. Na verdade, de manhã, eles estavam dizendo, logo cedinho, né, por volta das 7 horas da manhã, eles estavam falando em alguma coisa em torno das 4 horas da manhã, chegando exatamente em tampa. Agora, como a gente disse agora há pouco, né, ele mudou um pouquinho a rota, ele deve chegar mais ou menos ao sul de Sarasota, não deve mais atingir exatamente a cidade de tampa, deve atingir essa cidade, como está de praia, bem do ladinho de tampa, mas não é a cidade de tampa especificamente. Sarasota, lembrando, foi muito prejudicada pelo furacão Helene, que passou por lá cerca de 15 dias atrás, é uma cidade que nem se recuperou ainda, muita gente saiu de suas casas e ainda não voltou, quer dizer, então ainda não é uma notícia que dê um certo alívio para as pessoas e, aliás, é uma coisa que as autoridades estão reforçando. Eu estava dando uma olhada agora, né, em tudo que está saindo na imprensa, todo mundo, todas as autoridades e meteorologistas, todo mundo está dizendo a mesma coisa, calma, o furacão diminuiu um pouquinho, mas a força do vento continua muito forte, ele tem um potencial enorme para destruição. Deixa eu te falar, te localizar aqui onde eu estou. Eu estou falando direto da International Drive? Olha, é uma das avenidas mais importantes, mais conhecidas aqui de Orlando, ela é conhecida principalmente pelos turistas, porque aqui tem uma série de hotéis, restaurantes, bares, muitos deles brasileiros, por isso os brasileiros conhecem bem essa região. Essa avenida, essa hora do dia, eu estou falando, são meio de 18 agora, essa hora costuma estar cheia, as pessoas vêm almoçar aqui ou fazem uma paradinha para ir no parque à tarde, hoje está assim, olha, é uma cena muito rara da gente ver, não tem quase ninguém, não tem quase ninguém na avenida, o trânsito está bem tranquilo, parece uma cidade de interior aqui, é porque as pessoas, eu estava ouvindo a programação antes da gente entrar aqui para conversar, e era o que estava sendo dito, as pessoas estão sendo orientadas para ficar das suas casas a partir das duas horas da tarde e não saírem mais. A gente estava com uma imagem mais cedo, Patrícia, de uma das vias próximas à Bahia, ou seja, ao Golfo, e lá você tinha um carro, um carro numa estrada imensa, ou seja, as pessoas já foram embora, muitas delas onde há a passagem do furacão, que é uma recomendação do governo norte-americano. Patrícia, a situação já está ruim e pode ficar ainda pior, além de furacão, a possibilidade de um tornado também? Exatamente, eu moro aqui há nove anos, Uribe, e isso sempre acontece, sempre que a gente tem a passagem de um furacão forte, claro que eu nunca passei por um desse tamanho, mas sempre que a gente tem a passagem de um furacão forte, ele traz junto alguma série de coisas, como por exemplo um tornado como esse, já tem pelo menos 12 milhões de pessoas que já receberam, então, alerta de furacão. Você desculpa, eu tive que mudar meu tripé de lugar, começou a chover muito forte aqui agora, e a gente está com essa chuva desde ontem à noite, uma chuvinha mais fraca, mais constante, e agora ela está começando a aumentar muito. A previsão é que ao longo do dia ela vá se intensificando até chegar à noite, e aí sim ela vai vir com toda a força. Por isso mesmo, ontem eu mostrei as pessoas pegando aqueles sacos de areia para colocar debaixo das portas, porque a chance de enchente é muito grande. Essa é uma das maiores preocupações, inclusive, aqui em Orlando. Claro que tem a preocupação com o vento, mas a preocupação com a enchente é muito grande. Aqui é uma cidade que não tem quase, é uma planície, né? Então tem muitos lagos, então a chance de encher é muito grande. E tem uma situação muito preocupante, e principalmente, Maldonado, em relação ao setembro, setembro já houve um episódio parecido, muitos dos bueiros ficaram completamente interditados, você ainda tem restos de destruição na Flórida, e agora a possibilidade de um novo furacão, ou seja, o risco de enchente cresce muito mais. Exatamente. Essa é uma das maiores preocupações das pessoas por aqui. Está todo mundo muito afavorado com a chance da água subir, as pessoas estão falando em coisas de a água virar o dobro. Eu tenho 1,60m de altura, estão dizendo que a água vai passar de 2m de altura. Então, assim, diante disso, muitos moradores, inclusive, estão procurando hotéis para se abrigar, porque aqui a maioria das pessoas mora em casa. Algumas pessoas moram em apartamentos, mas não é muito comum, a maioria mora em casa. Então, se você está numa casa e você não tem para onde fugir, como é que você faz? Então, muita gente está indo para os hotéis, os hotéis de Orlando não têm mais vaga, e isso não é só por conta dos turistas, hein? Muitos turistas estão aqui, óbvio, né? Aqui é a terra dos parques temáticos, então, aqui está sempre cheio, mas não estava com 100% da capacidade até hoje de manhã. Agora está com 100% da capacidade, porque a gente está recebendo, além dos turistas, pessoas que receberam a ordem de evacuação, então, o pessoal que estava na costa, veio para cá, muita gente, né? E os moradores também que não querem nos sistemas seguros e ficar nas suas próprias casas. É, Patrícia, está chovendo bastante, eu estou vendo que se proteja dessa chuva. Você conseguiu abastecer, pelo menos, comprar alguma coisa para a sua casa? Você vai ficar onde, Patrícia? Na sua residência ou em algum posto de ajuda? Então, Uribe, na verdade, eu tenho um carro elétrico, então, eu não precisei pegar fila no posto de combustível, não sei, você está me ouvindo ou não? Estou ouvindo sim, Patrícia, pode continuar. Estou ouvindo? Eu tenho um carro elétrico, como eu estava dizendo, então, eu não precisei pegar fila para abastecer, eu simplesmente conectei meu carro, deixei ele bem carregado, né? Porque a chance de a gente ficar sem energia elétrica é muito grande. Em quase todos os furacões fortes que a gente passou por aqui, a gente teve episódios de falta de energia, o que não é comum normalmente, mas em época de furacão, sim. Então, eu já garanti, né, carreguei bastante o carro para não ter esse tipo de problema. E como a minha casa não está em nenhuma região que recebeu ordem de evacuação, por enquanto a gente pretende ficar lá. Já colocamos as madeiras, enquanto eu estou aqui, meu marido está colocando madeira nas janelas para evitar que algum objeto do lado de fora da casa, uma árvore, alguma coisa que venha do vizinho, entre pela janela. Então, a gente coloca essas madeiras. Nós colocamos também os sacos de areia nas portas para evitar que a água entre com força por debaixo da porta. E o que a gente pode fazer, Euriba, é isso. Não tem muito mais do que isso para fazer, né? A não ser rezar e torcer para que o furacão passe e não deixe grandes rastros de destruição. Tomara, Patrícia, tomara. Se proteja. Muito obrigado por essa entrada, Patrícia, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta contigo, mas se proteja, minha amiga. Não se coloque em risco para o Milton. que promete ser o maior furacão dos últimos tempos na Flórida. Deve chegar, como a Patrícia disse, às quatro, cinco da manhã. Não deve mais atingir Tampa. Pode mudar de rota novamente, mas deve atingir um outro local. Obrigado pelas informações, Patrícia. Vamos lá.